Olá galera, pessoal do canal Dicas e Pescas, hoje eu trouxe uma grande matéria para vocês aqui. Eu vou colocar para vocês aqui, falar um pouco sobre influência da maré. Ajuda? Não ajuda? Então, confere aí. Bom galera, primeiro de tudo que eu vou falar para vocês sobre influência de maré ou pescarias, tá? Não leve tudo isso como regra, tá? Às vezes as coisas mais erradas acabam dando certo, ok? Mas é bom saber um pouquinho sobre influência de maré para vocês terem um pouco mais de noção na hora de sair para fazer uma pescaria, ok? Então, eu vou falar mais sobre o robalo, que é o peixe que eu mais estou acostumado a pescar por aqui, tá? Eu peguei algumas questões que estão aqui comigo, tá? Então, se eu olhar para baixo, não é cola não, tá? As questões e perguntas do pessoal que manda por e-mail são grandes dúvidas e eu peneirei um pouquinho aí para passar para vocês aí. Eu achei que ficou bem legal aí, tá? O pessoal perguntando sobre a maré. Ela influencia diretamente nas condições de pesca e no comportamento do peixe? Sim. A maré, falando-se de robalo no caso, ele depende muito, muito, muito de águas limpas. É um peixe que caça no visual. Então, se a água estiver turva, né? Com a incidência de maré, por exemplo, numa costeira, né? Que é o lugar que eu gosto mais de pescar, que eu gosto de pescar mais em lua de quarto, que é quarto minguante, quarto crescente, onde as marés, elas ficam bem calmas, a água fica muito mais limpa, porque o que acontece? Com a lua cheia, ou lua nova, que tem muita força, bate muita onda, já é um perigo nessa parte, porque você não vai ficar em cima de uma pedra, onde a onda está estourando em cima de você, porque você não vai pegar peixe e é capaz de se acidentar. E também, com uma embarcação colada, também não adianta. É mais fácil você, numa lua cheia, partir para dentro do mangue, onde você está mais abrigado. Não vou dizer que a maré não corra mais, né? Em determinados locais, o mangue vai correr mais. Mas a incidência de se pegar mais peixe é maior do que na costeira. Então, às vezes, você está batendo demais lá, você pega o barco, você vai para dentro do mangue. E no mangue tem locais onde você vai pescar, que a maré está correndo, mas não está sujando a água. Então, aí é onde acaba entrando bem no comecinho, você pode pegar uns pevas, ou então de final, ou então querendo dar aquele tranco de maré, é onde o robalo flecha ataca, tá? Então, vamos voltar. Maré de quadro, para dentro da costeira, no caso da costeira, você está desembarcado. Beleza, a água está limpa, perfeita. Aí você arremessa o que você pode arremessar? Logo cedo, de manhã, que é o horário que eu gosto mais de pescar bem cedo, ou então na parte da tarde. O robalo é um peixe que ele não dorme, tá? Ele pestaneia, ele dá umas quebradinhas de sono, daqui a pouco ele é coisa de segundo. E ele começa a atacar novamente. Logicamente que a influência também da lua, condições do tempo, se choveu um dia anterior, ele já para de comer. Porque já mudou alguma coisa para ele, então ele não ataca. É um peixe bem técnico para pescar aí. Maré de quadro, você vai lá, arremessa um camarão artificial, você pode mudar, vou até postar isso em outros vídeos, falando sobre um pouco do peso do gig. Você pode colocar menos peso no gig para fazer um trabalho um pouco mais cadenciado, ou um peso mais, um pouco mais pesado. Pouca coisa também, porque a magra já está bem light, está bem leve, bem flat, como o surfista gosta de falar. Então não adianta colocar muito peso, senão o camarão só vai socar o chão. Então ele tem que trabalhar, mas tem que fazer o nado perfeito. A água limpa, como eu tenho falado aqui, a pessoa perguntou bastante, ela ajuda bastante. Por quê? Com a variação na amplitude da maré, maré de quadratura, você tem aqueles trancos mais longos, mas também ao mesmo tempo ele é bem invagaroso. Então o peixe tende a atacar muito mais tempo do que na maré, onde corre muito, que a cheia, por exemplo, vamos citar, começa às 7 horas da manhã, para vazante vai até zero, lá para 9 horas da manhã. Daqui a pouco ela começa a subir novamente. Então é muito, é um curto, o espaço, a janela de tempo de pescaria é muito curto na costeira. Já no mangue já é diferente, já é melhor. Não digo que uma maré de quarto no mangue seja ruim. Não, também é boa. Por quê? Porque a água vai estar bem limpa. Só que aí você tem que procurar onde a maré corra um pouco mais. Porque a maré também parada de tudo, o robalo para de atacar. Ok? Então, os períodos de maré de quadratura são melhores para o peva. Mas não quer dizer que você vai pegar o flecha. É aquilo que eu falei. Não é regra. De repente tem um cardume de robalo flecha rodando ali e ele vai acabar atacando. Ele está vendo que o peva também está se mexendo e ele vai atacar também. Ok? Lua cheia ou nova são melhores mesmo para o flecha, como eu falei, quando a maré para de se movimentar. Tipo, começou o trânsito... A maré acabou de encher, então ela vai... Aliás, ela estava correndo, estava subindo, de repente ela para. Nessa hora que ela para, é a hora que o flecha ataca. Né? Isso dentro do mangue. Ok? Pode ser também ao contrário. A partir do momento que ela parou de vazar, o robalo flecha começa a atacar nas galhadas. Ok? Vale lembrar também que cada local tem a sua particularidade. vale você se informar. É o que eu sempre falo, galera. Se vocês forem sair com guia de pesca e eles vão te informar a melhor época, melhor horário para você pescar, eles sempre vão levar nos pontos melhores que eles já conhecem. Eles estão todo dia na água. Tá? Quero mandar até um abraço aí para o meu amigo Patrício Gleberson, que é um dos guias de pesca aí. Show de bola. O Paulinho e o Raquel também é outro. O meu amigo Diego também, Diego Mota. São pescadores profissionais que entendem do assunto. Então, se quiser pescar, se quiser alguma informação sobre guia de pesca aqui da Baixada Santista, pode perguntar para mim, que eu passo e recomendo para qualquer pessoa. E já vamos subir um pouquinho. Lá na cabeceira norte e nordeste, já é bem diferente esse tipo de situação. O que acontece lá, as marés são muito altas. Então, é impossível de você pescar numa lua cheia ou numa lua nova. Então, você tem que procurar os guias de pesca de lá. Porque eu já tive informações de lá do pessoal que me falaram muito sobre isso daí. Eles gostam de pescar mais na minguante, na crescente, em maré de quarto. E já é muito lá. Lá, para você ter uma ideia, as marés podem subir de zero a oito metros. Aqui é um metro e meio, um metro e oitenta, que seja a maior maré que nós vamos poder encontrar aqui. Lá já é muito maior. Então, fica muito difícil pescar lá nessas marés aí. Deixa eu ver uma outra aqui. Ah, sim! Questões de rios, de serra, que falam, que recebem água de cachoeira, essas coisas assim. É recomendado, realmente é recomendado, pescar na hora da vazante. Porque aí, aquela água limpa vem da cachoeira, e é onde o peixe costuma se alimentar mais. Porque conforme ela vem e já está na vazante, os peixinhos descem e os roubados costumam, gostam mais de pescar nesse lugar. E com rios menores, com nascente no mangue, recomenda-se pescar também com as marés de enchente. Então, aqueles rios que têm umas nascentes no mangue e tal, você pode procurar aí na hora que está dando enchente. Mas isso aí é o guia que vai te informar, tá? O guia vai te informar muito sobre isso daí. Questão de maré, uma coisa que assim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Aqui, todas essas dicas que eu estou passando para você, é mais sobre roubá-lo. Porque é um peixe que realmente, ele é muito técnico. Isso a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Que nem costeira mesmo, quando aqui a lua, eu sei que lua cheia, lua nova, eu não costumo ir. Por quê? Eu sei que lá está estourando muita onda. Está estourando onda, primeiro. Inseguro. Segundo, a água está suja, não vai pegar peixe. Não adianta que você não vai pegar peixe, tá? Mesmo se tratando de iscas naturais, tá, galera? Não adianta nem querer ficar lá, porque é melhor você ficar só curtindo, de longe, vendo a onda estourar e tal, passar seu tempo. Vai para o mangue. No mangue, a certeza de você pegar peixe. Bom, galera, é sobre isso que eu queria comentar. Se tiver mais alguma dúvida, quiser acrescentar aqui nessa lista do pessoal aqui que tem as suas dúvidas sobre influência de maré, tá? Pode mandar para o meu e-mail rivaldoribas arroba hotmail.com.br deixará a sua dúvida lá e a gente vai respondendo para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossa página no Facebook, Twitter, Instagram, ok? Deixe o seu like para ajudar o canal. Um grande abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.